Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, iniciando mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal, e hoje a gente vai desenvolvimento completo aqui nessa Unidado 330i. Esse carro, galera, vai receber desenvolvimento completo nessa que vai ser a cor do projeto, Mate Dark Grey, cinza fosco, o carro vai estar posicionado aqui nos cavaletes, mas a gente já iniciou desmontagem e alguns acabamentos para começar o desenvolvimento, então fiquem ligados aí no vídeo, acompanhe aqui todos os detalhes para vocês de como vai ser feito o desenvolvimento padrão e luxo aqui nessa Unidado. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.